Quero dividir com você esta mensagem linda, ouça. Ah, se viver fosse fácil, não teríamos tantas dores e problemas espalhados em todos os cantos do planeta. A dor visita cada uma das pessoas com tarefas que às vezes à primeira vista parecem injustas demais, mas que acabam sendo necessárias para o amadurecimento do ser humano. Problemas são como as folhas de uma árvore imensa, que sempre vão cair de uma maneira ou de outra, num ciclo sem fim. O que muda é a forma como recolhemos essas folhas ou como tratamos os problemas, pois muitas vezes deixamos as folhas acumularem-se pelo chão, sem dar importância devida para o monte que vai se formando. E quando vemos as folhas já tomaram conta do chão, dos cantos, das frestas e até do quintal dos vizinhos. Junte as folhas diariamente, cate seus problemas e resolva-os, removendo o que não serve mais e separando o que é importante do que não é. Folhas muito secas podem ser queimadas rapidamente, assim como os problemas pequenos, que vamos muitas vezes dando importância demais, aumentando-os sem ao menos passar por uma solução e pensar que ficamos paralisados pelo medo. Não espere o outono chegar e derrubar todas as folhas de uma vez. Mantenha o seu jardim da vida sempre limpo, cultive flores do otimismo, regue com bom humor, espalhe as sementes da caridade por todos os jardins e receba da própria natureza os lucros de sua dedicação. Cheiro de terra molhada, cores e perfumes das flores, frutos que alimentam e paz que preenche o espírito. Problemas são folhas de árvores. Você é o jardineiro e Deus é o semeador da vida e devemos deixar a vida aos seus cuidados diários. Fique com Deus, porque Ele sempre cuidará de todos nós. Gostou? Tomara que sim e lembre-se que desejando uma semana azul azul, repleta de paz, e eu espero você na próxima quinta-feira, às 19h30, aqui na Rede Claré. Até lá!